Jornal da TVC recebe hoje mais um convidado como parte da série de entrevistas ao vivo com candidatos ao governo e ao Senado. Quem está no estúdio é Francisco das Chagas Gonzaga, que concorre ao governo cearense pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Nesta edição, você vai ver também. Dicas de segurança para quem usa tecnologia na hora de solicitar o transporte de passageiros. É cada vez maior o número de pessoas que usam esse tipo de serviço na cidade. Tem também o desligamento do sinal analógico das TVs em cidades das regiões norte e sul do estado. A previsão da Anatel e do Ministério das Comunicações é de que todo o país esteja digitalizado em 2023. E no futebol, o Ceará empatou em 1x1 fora de casa com o Vasco e virou o turno da Série A na 19ª colocação. O Jornal da TVC desta terça-feira, 21 de agosto, está começando. Olá, boa noite. O jornalismo da TVC abre espaço mais uma vez para as eleições de 2018. A gente está fazendo uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos a governo e ao Senado. O objetivo é ajudar você, eleitor, a conhecer as propostas e, assim, ter mais informações na hora de definir o voto e como vão ser os próximos quatro anos aqui no estado. Nosso convidado de hoje concorre ao governo do estado pela segunda vez, já foi candidato à Prefeitura de Fortaleza em 2012 e 2016 e também é deputado federal em 2014. É o operário da Construção Civil, Francisco das Chagas Gonzaga, que concorre pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU. Cada entrevista tem duração de 14 minutos, depois mais um minuto para as considerações finais. Boa noite, muito bem-vindo, candidato. Boa noite. Obrigado pela presença. Agradecer aqui o espaço da TVC e estamos aqui hoje para debater as nossas ideias e apresentar o nosso programa para a telespectadora do nosso estado. Perfeito. A gente que agradece. Vou pedir para começar a contagem dos 15 minutos. Candidato, eu vou começar falando de um assunto que o senhor domina muito bem por estar inserido na área, que é a construção civil. Durante um período, desde o boom da Copa do Mundo, o Ceará foi o gerador de empregos. Referência no Brasil, durante muito tempo, mesmo quando a crise começou a se instalar, a gente continuava gerando em novos postos de trabalho. Mudou totalmente o cenário. O que é que o senhor pretende fazer para a gente retomar essa geração de empregos no Nordeste e no Brasil, partindo aqui do Ceará? Bom, nós estamos apresentando um programa de obras públicas, porque hoje nós temos no estado do Ceará um déficit habitacional de quase 300 mil moradias. E com a crise econômica que cada vez mais dificulta a vida dos trabalhadores, inclusive que pagam aluguel, a gente quer abrir esse plano de obras públicas, não só para a construção de casa, mas também para saneamento básico, construção de escolas, construção de postos de saúde. Porque nós achamos que isso vai juntar duas coisas. Primeiro, combater o problema do déficit habitacional, ao mesmo tempo gerar emprego e esses próprios trabalhadores construindo as suas residências em regime de mutirão, mas recebendo um salário para dar as condições para a sua família e ao mesmo tempo estar construindo a sua moradia. E cruins criando os postos de trabalho que a gente vem almejando ao longo do tempo. Os empresários do setor da construção civil sempre abordam uma temática de que o trabalhador não tem uma mão de obra qualificada, que falta formação. O senhor pretende trabalhar também nesse setor, nessa Ceará? O nosso estado é um dos estados que tem uma mão de obra na construção civil mais qualificada. Isso foi tema de debate há poucos anos atrás, no boom da construção civil, quando a gente tinha que trazer, importar mão de obra. Então, isso foi tema de debate que era uma das mãos de obra mais bem qualificadas do estado do Ceará. Então, nós temos bastante mão de obra no nosso estado e é possível da gente, com essa mão de obra e com esse plano de obras públicas, a gente responder esse problema de início logo na construção de casas populares, de moradia e também gerando emprego para os trabalhadores do nosso estado. A gente está falando aqui de ocupação e tem dois setores fundamentais para gerar uma nova perspectiva para a juventude desde muito cedo, que é a cultura e o esporte. Dentro do seu programa de governo, o que é que está previsto nesses dois setores? Bom, o esporte como a cultura, eles fazem de certa parte, estão dentro do contexto da educação, né? A educação e esporte e cultura, elas estão interligadas. E nós queremos, com um plano de governo, um programa socialista para o Ceará, pegar essa juventude nos bairros, nas periferias, que já tem as suas iniciativas, construir teatro, né? Na área do esporte, a gente acha que ele deve começar também junto nas escolas, porque nós achamos que a juventude precisa de mais oportunidade, tanto para a cultura como para o esporte. E é importante ter incentivo e o governo do estado vai investir nisso. E é preciso ter verba para isso. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, para investir nessas áreas, na cultura, no esporte, como também no emprego, a gente parar de pagar essa dívida pública, que nos últimos anos, quase um bilhão e meio que é pago dessa dívida pública, e nós vamos ter que parar com isso para investir nessas áreas, na cultura, na saúde, na moradia. Pegando esse mote da educação que o senhor falou, o Ceará terminou o ano passado com o segundo melhor ensino médio alfabetizado de 2017, e isso é o índice medido pelo IDEB, pelo SPACE, que é o índice local nosso aqui. E a gente sabe que o Ceará é referência na educação em todo o país, tem gente que sai daqui, vai fazer concurso fora, vai fazer vestibular. Como é que o senhor pretende manter isso, esse nível de qualidade na educação pública que a gente alcançou aqui nos últimos anos? Bom, a educação pública, nós temos que, em primeiro lugar, investir na qualidade do servidor, com salário decente, dando as condições de trabalho melhor, fazendo concurso público e melhorar ainda mais. Porque nós queremos uma escola, nós queremos uma educação onde estude todo mundo. Acabar com esse negócio da escola do filho do rico e a escola do filho do trabalhador. Nós queremos uma escola pública de qualidade. Então, nós queremos investir nesta área, valorizando o professor, valorizando o pessoal, os profissionais da educação e também dando incentivo nas condições de trabalho. Para manter esses índices aí? Para manter esses índices e melhorar ainda mais. E a diferença é porque nós queremos uma escola pública. Porque, infelizmente, felizmente tem esses dados, mas, infelizmente, tem duas educações. Uma educação pública e uma educação privada, que quem tem dinheiro tem uma escola melhor e quem não tem dinheiro vai para a escola pública, que muitas vezes não tem condição nem de funcionamento como era para ser. Mas a gente até que avançou bastante, né, dos últimos anos, pelos índices que vêm sendo medidos. Dá para ver que a educação pública melhorou muito aqui no Estado. É, mas o governo nosso ainda vai avançar ainda mais. É uma educação pública de qualidade, né, para os filhos dos trabalhadores e todo mundo estudar. E estudar e aprender e ser modelo nacional e, vamos dizer, até internacional. Porque é um governo dos trabalhadores, governando com os trabalhadores da juventude e com a educação de qualidade. Perfeito. Olha, na área da saúde, infelizmente, o Ceará registrou no ano passado a maior quantidade de casos confirmados de chikungunya no Brasil. Esse tal desse mosquitinho que incomoda a gente há tanto tempo, o Aedes aegypti, que antes era só mosquito da dengue, agora é dengue, chikungunya e zika. Em um período do ano, 70% dos casos confirmados de chikungunya no Brasil eram aqui no Ceará. A gente conseguiu diminuir e muito. Por exemplo, em Fortaleza, a redução foi de 99% nos casos confirmados. Isso tem a ajuda da população, obviamente, mas tem também o lado das políticas públicas. Como é que a gente vai fazer para manter isso dentro do seu plano de governo? Pronto. A questão da saúde, da saúde pública, nós vamos acabar com esse negócio da parceria público-privada. Ela tem que ser uma saúde estatal, uma saúde de qualidade. Essas questões que vêm acontecendo, doenças que já poderiam ter sido erradicadas no passado, a gente vê hoje exatamente por falta de verba. Então, assim, a área da saúde, a gente vê muitas empresas privadas ganhando dinheiro na saúde pública. E um governo do PSTU, um governo dos trabalhadores, nós vamos acabar com isso. Tem que ser uma saúde de qualidade, mas que acabar com esse negócio da parceria do Estado com empresas privadas nessa área. Quando o senhor fala uma parceria público-privada, no que diz respeito à saúde, por exemplo, é na captação de leitos, é em que serviço exatamente? A gente vê hoje que a necessidade que a gente vê nas filas dos hospitais hoje, leito, às vezes o médico para atender. Então, nessas áreas, foi aquilo que eu falei, é preciso que tenha recurso público. A gente não pode, o governo do Estado não pode continuar pagando, por exemplo, a dívida pública, como eu já falei, que ela consumiu nos últimos anos quase um bilhão e meio. A outra coisa é a isenção de imposto para essas empresas que vêm. Então, se você pegar a isenção de imposto nos últimos anos com a dívida pública, dá quase dois bilhões e meio. Então, nesse sentido, nós temos que ter uma saúde de qualidade, mas uma saúde, vamos dizer, pública de qualidade para os trabalhadores e nós vamos investir em todas as áreas, em todas as carências que tem hoje no nosso Estado, na nossa cidade. Eu só queria entender essa matemática. O senhor está falando de sanar uma dívida pública existente, que segundo o senhor passou de um bilhão e meio de reais. Até chegar a sanar isso tudo, o senhor vai ter que fazer investimento também? O senhor fala na estatização total da saúde. Como é que o senhor vai conseguir isso? Em primeiro lugar, nós achamos que todas as áreas sociais, saúde, educação, ela tem que ser estatal. Então, no nosso governo, nós não vamos priorizar as empresas privadas. A saúde tem que ser estatal. Inclusive, vamos reestatizar as empresas que foram privatizadas. Porque nós estamos vendo, tendo um exemplo, tanto na esfera estadual como nacional, que as privatizações nada mais é do que a gente entregar as empresas públicas para as empresas privadas. E elas ganham muito dinheiro e cada vez mais entram num processo de sucateamento, tanto da saúde como da educação. Então, nós vamos reestatizar as empresas que foram privatizadas. O senhor concorda com esse atual modelo de gestão que a gente tem hoje no Estado, por exemplo, de descentralizar o atendimento, é o que está se tentando fazer com a construção dos hospitais polo, tirar o pessoal aqui do IJF, levar para Kixeramubim, levar também para Sobral, por exemplo. Isso funciona, na sua opinião? Na verdade, essa descentralização é porque tem uma carência de atendimento, de qualidade. Então, se nós vamos priorizar essa área da saúde pública, com certeza pode até descentralizar, mas tem que priorizar em todo o Estado a construção de novos hospitais, de mais leito, de mais médico, com a valorização do profissional, com o concurso público. E nós achamos que é possível, os trabalhadores organizados, através das suas associações, discutindo as suas carências, as suas necessidades, que hoje, infelizmente, os governos não consultam a população. Eles fazem um planejamento, mas não consultam os trabalhadores, que somos nós que moramos na periferia. Por exemplo, eu sou um exemplo disso, eu estou com um ano, numa fila de espera para um especialista, e assim como eu, tem muitos na nossa cidade, no nosso Estado. Eu posso prever que a sua gestão vai ser muito mais participativa, por exemplo? O senhor vai ouvir mais a população? Com certeza. O senhor pretende? Nós temos um projeto de fortalecer, chamado os Conselhos Populares de Bairro, onde a gente chama os trabalhadores, através das suas representações, para eles discutirem e decidirem nas carências que existem na nossa cidade, no nosso Estado, na área da moradia, na área da saúde pública, da educação. Nós vamos governar apoiado nos Conselhos Populares. Perfeito. A gente vai falar agora de um assunto que é um grande problema em todas as cidades brasileiras, as maiores, obviamente, nas capitais, que é a segurança pública. Há pouco tempo a gente viveu aqui uma situação muito complicada, de ataque ao transporte público, prédios públicos. Essa questão sempre é muito indefinida. Como é que o senhor pretende trabalhar isso e tentar achar uma solução para que a gente, pelo menos, se previna na hora desse tipo de situação aqui no Estado, e principalmente na capital? Nós achamos que a questão da segurança pública hoje é um problema no Brasil. Nós temos, inclusive, a nossa candidatura nacional, Vera Lúcia, nossos candidatos, como uma questão mais nacional. Mas o que depender do governo do Estado, nós vamos fazer para mudar isso. E uma das medidas que nós queremos também é que a segurança pública, ela seja também ouvida à população, discutida através dos Conselhos Populares. Porque nós sabemos que hoje a violência que acontece nos bairros, a lógica que a gente vê nos últimos tempos no nosso Estado, é de quanto mais arma, mais polícia, do outro lado, o narcotráfico, a população fica no meio. Nós ficamos refém dessa violência. Então, em primeiro lugar, nós queremos os Conselhos Populares para discutir com os trabalhadores uma segurança sobre o controle dos trabalhadores. E a outra coisa é que também é uma questão nacional, mas nós achamos que é importante a gente debater isso, que é acabar com, vamos dizer assim, com os patrões do tráfico. Porque hoje tem as drogas lícidas e as drogas ilícidas. E, infelizmente, o que nós vemos hoje é que tem o tráfico pesado e que vendem as drogas, tem muito dinheiro. E muitas vezes, pega aquela nossa juventude, que mora na periferia, fica muito mais vulnerável. E isso, eles pegam, captam essa juventude para envolver nisso. E nós queremos mudar. Então, assim, a legalização das drogas é uma das medidas. Não estão fazendo apologia às pessoas a usar a droga, mas que os dependentes, as pessoas que são dependentes de química, sejam tratadas como uma questão de saúde. E que as pessoas que vivem fazendo esse tráfico ilegal, que essa droga, ela seja paga, tem que ser paga o imposto. E para isso, como nós vemos hoje o cigarro, as outras drogas, que já são lícidas, nós queremos mudar isso. Apesar de não ser uma medida do governo do Estado, mas a nossa tarefa também é uma tarefa com nossos candidatos, a nível nacional, é um programa do PSDU nesse sentido. Agora, em primeiro lugar, é ir na raiz do problema. Que seria qual? A educação. É preventivo. Uma das maiores armas do ser humano é a educação. Arma positiva. Então, nós achamos que investir na educação da criança, da juventude, é o nosso futuro de amanhã. Então, isso faz parte de todo esse contexto do processo de segurança. Não é só combater o efeito, mas a gente, aliás, a causa. Mas embaixo, o efeito e a causa. Nós queremos combater as duas coisas. Candidato, chegou o seu último minuto para as considerações finais. Fique à vontade. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse espaço que a TVC está nos dando e dizer que a nossa candidatura é uma candidatura diferente das outras. Eu sou um operário da Constituição Civil. As outras candidaturas que estão aí têm um marco de aliança no atual governo, que é candidato à reeleição de mais de 20 partidos. E nós sabemos que a candidatura do PSDU, que é a candidatura do Gonzaga, ela representa, de fato, os trabalhadores que moram no nosso Estado, que não têm casa, que não têm emprego. E que nós fazemos o chamado a fazer uma rebelião nesse país contra tudo isso que nós passamos. Contra a falta de moradia, a falta de emprego e por melhores condições de vida. E eu acredito que esse programa do PSDU, nessas eleições, ele é muito importante para os trabalhadores. Mas, após as eleições, nós vamos estar na luta com os trabalhadores. Então, venham conosco construir esse programa nas eleições e, depois das eleições, continuar juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Sucesso aí na campanha, viu? Obrigado. Até a próxima. E amanhã, na terceira reportagem da série de entrevistas das eleições de 2018, a gente recebe o candidato ao governo do Estado, pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Ailton Lopes. No próximo bloco, a gente traz dicas que podem reforçar a segurança de quem costuma utilizar os aplicativos de transporte para se locomover e tem os detalhes do desligamento do sinal analógico das TVs em cidades das regiões norte e sul do Ceará. É daqui a pouco. Um levantamento feito pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos em sete capitais, incluindo Fortaleza, mostrou que o sistema de transporte público do Brasil teve uma perda diária de 3,6 milhões de passageiros no ano passado. De acordo com o estudo, grande parte dos usuários migrou para o transporte alternativo por meio daqueles aplicativos. Apesar dos benefícios, o serviço requer a atenção dos usuários, principalmente quando o assunto é segurança. A gente, claro, foi ouvir as dicas da Polícia Militar. Um serviço alternativo, com preço mais em conta e várias opções disponíveis. Basta pedir por meio de um aplicativo que o carro chegue no endereço informado. É só aguardar. Eu uso o Uber Direto. É para que haja uma viabilidade maior, quer dizer, que seja mais rápido. Com a facilidade para se credenciar como um dos motoristas do aplicativo, o serviço se multiplicou pelas ruas de Fortaleza. Tem carros disponíveis e cadastrados em qualquer bairro da cidade. Como tudo que é novo, alguns preferem observar melhor. Eu ainda prefiro o método do táxi mesmo, o tradicional, que eu sinto mais segurança. É cada vez maior o número de pessoas que usam esse tipo de serviço na cidade. Por isso, os órgãos de segurança dão dicas importantes para não correr risco durante as corridas. Primeiro, é bom ter cuidado com o local marcado para a saída. Se você estiver em um local vulnerável, procure um local que lhe dê maior segurança. Um ponto comercial, uma farmácia que possa funcionar 24 horas, uma rua bem iluminada, de preferência que seja movimentada. Quando o carro chegar, verifique se as características do veículo e do motorista são as mesmas fornecidas durante o pedido no aplicativo. Você verifique realmente se o veículo é aquele que consta, se a foto da pessoa é aquela que se apresentou para prestar o serviço. Porque nós temos relatos também de pessoas que ao chegar no local não era a mesma pessoa que o aplicativo estava informando. No trajeto, desconfie se o motorista dá preferência às ruas desertas e também conversas de cunho pessoal. O que você faz se você é casada, solteira, enfim, isso não é um comportamento adequado de um profissional que está prestando o serviço. Seja qual for o transporte, dê preferência ao caminho com segurança, pois a precaução sempre pega carona numa viagem segura. É importante que esses aplicativos refaçam a sua forma de admissão. Percebemos que houve falha nessa admissão, é preciso que corrija essas falhas para que esses profissionais admitidos realmente sejam comprometidos com o serviço e que possam garantir a segurança ao usuário. A TVC comemora no próximo dia 28, nove anos de transmissão do sinal digital no Ceará, sendo uma das pioneiras do Brasil nessa nova tecnologia. De lá para cá, a população teve acesso a um novo modo de ver TV com imagem e som de alta qualidade e, para isso, precisou modernizar os aparelhos de casa. A mudança continua e quem mora nas regiões norte e sul do estado precisa se antenar. O sinal analógico da TV vai ser desligado em breve, como mostra a repórter Juliana Brito. Para receber o sinal digital, os televisores antigos e novos precisam de ajustes. As famílias que ainda possuem a TV de tubo ou a TV LED fabricada até 2010, elas vão precisar instalar o kit digital. O kit digital é composto da antena digital, do conversor e do controle remoto. Os televisores de LED fabricados depois de 2010 vão estar precisando da antena digital, porque o conversor já vem embutido no televisor. O kit gratuito com antena e conversor pode ser solicitado por beneficiários de programas do governo federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica e outros. De acordo com a Seja Digital, entidade responsável pela migração do sinal analógico para o digital em todo o Brasil, faltam ser entregues cerca de 7 mil kits no norte do Ceará e 14 mil na região sul. É só telefonar para o 147 ou acessar o site sejadigital.com.br e verificar se tem direito de estar recebendo o kit, fazer o agendamento e fazer a retirada desse kit no dia e horário marcado que a pessoa mesmo é quem vai estar escolhendo. Quem ainda não providenciou deve se apressar, já que a partir do dia 28 de agosto, o sinal analógico será desligado nas cidades de Sobral, Forquilha, Massapê e Santana do Acaraú, na região norte do estado. E nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririassu, Crato e Missão Velha, no Cariri. Até o final deste ano, 1.300 municípios brasileiros deverão estar com o sinal digital em pleno funcionamento. A previsão da Anatel e do Ministério das Comunicações é de que todo o país esteja digitalizado em 2023. Após a instalação do kit para ter som e imagem com qualidade digital e não perder o acesso aos canais disponíveis em cada região, a população precisa ainda de um último passo. Os canais não vão aparecer automaticamente no seu televisor, então você pode fazer a busca de canais utilizando o controle remoto. Vai lá no opções, vai aparecer para você ou busca de canais ou sintonia de canais, você começa esse processo e ao finalizar esse processo de busca de canais, aí sim, as residências estarão podendo assistir com imagem e som na qualidade de cinema, já usufruindo da programação dos canais de TV aberto que estão disponíveis na região. Só reforçar a informação para saber se você tem direito ao kit gratuito, é só acessar o portal sejadigital.com.br barra kit ou ligar para o número 147 com o número de identificação social em mãos. A seguir tem o futebol, o Ceará empatou em 1 a 1 com o Vasco e virou o turno da Série A na 19ª colocação com 17 pontos. E você vai conhecer o cearense que representa a tradição da capoeira pelo mundo. O Jornal da TVC volta já. Bora de futebol, CRB e Fortaleza jogam daqui a pouco, às 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Leandro Pissi é o líder com 43 pontos e abriu 10 de vantagem para o primeiro lugar fora do G4. Para completar, o ataque do Fortaleza é o melhor da competição com 33 gols. O Galo está em 18º com 22 pontos e não vence as seis partidas. Tem hoje o pior ataque da Série B com apenas 15 gols. Os detalhes do jogo você confere amanhã no Trembala a partir do meio-dia, aqui, claro, na TVC. E o Ceará empatou com o Vasco em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o Vovô somou mais um ponto e assim segue na vice-lanterna da competição. Um primeiro tempo de muita correria, mas sem grandes chances reais. Vasco e Ceará arriscavam de longe, sem grande perigo. Aí o Ceará começou a alçar a bola na área. Depois desse cruzamento, Luiz Otávio quase marcou. Depois de outra bola na área, Arthur erra o voleio e a bola sobra para Richardson limpar o zagueiro e bater para fora. Até Everson levou perigo ao gol de Martins Silva nessa falta. Na etapa final, Vasco veio para cima e conseguiu abrir o placar aos 14 minutos. Henrique cruza da esquerda, João Lucas afasta mal. Maxi Lopes domina dentro da área e ajeita para Wagner, bater forte para o gol. Vasco 1 a 0. No lance seguinte, Everson salvo, que seria o segundo gol do Vasco nessa cabeçada firme de Giovanni Augusto. Aos 20 minutos, Ricardinho bate escanteio e o Thiago Alves sobe para deixar tudo igual na colina. Vasco 1, Ceará também 1. Aos 35, Samuel Xavier recebe o segundo amarelo depois dessa falta. Com 1 a menos, o Ceará segurou a bafa do time carioca até os 50 minutos e volta do Rio de Janeiro com um pontinho na mala. Amanhã é comemorado o dia do folclore. A data foi criada há mais de 50 anos para reconhecer e valorizar as tradições culturais do Brasil. Uma delas tem origem africana, mas virou marca registrada dos brasileiros. É a capoeira. E tem cearense que está ajudando a difundir a tradição da capoeira pelo mundo. É o mestre Paulão. Ítalo Lima. A roda de capoeira, em pleno calçadão da Avenida Beira Mar, tem um significado especial. O mestre Paulão está em Fortaleza, por isso é hora de rever os amigos. O trabalho começou aqui, né? E o grupo foi fundado em 89 e desde então, mesmo ele longe, ele coordena esse trabalho aqui em Fortaleza, orientando e supervisionando todos nós, né? Paulo Salles Neto, mais conhecido como o mestre Paulão, começou a praticar capoeira aos 14 anos. Desde então, o cearense tem levado essa arte para o Brasil e o mundo. Nosso grupo, que é o Grupo Capoeira Brasil, da qual eu sou um dos fundadores, somos três, nós estamos juntando os três fundadores, são quase 40 países. E bote cidades aí, fora as cidades que às vezes, por exemplo, tem um país que você tem oito cidades, então, dá acima de 200 cidades. E sob a minha direção, são 25 países e 95 cidades que eu tenho cadastrado. Com esse trabalho, o mestre Paulão recebeu do governo do Estado o título de mestre da cultura, um reconhecimento para quem dedica a sua vida a essa arte. A capoeira, ela me conquistou. E eu, esses 40 e poucos anos que eu tenho de capoeira, foi dedicação total, paixão, amor, seriedade, responsabilidade. E hoje, eu estou muito feliz, né? Eu digo até que estou de luz de mel com a vida, com o reconhecimento do meu Estado como mestre da cultura. Eu agradeço muito, geralmente, a cultura de ter valorizado o nosso mestre que mora na Hungria, mas tem essa conexão com o nosso país, de levar o nosso Estado, né? Para o mundo. Então, a gente está muito feliz dele ter sido essa representatividade muito forte. Mesmo diante dos desafios, mestre Paulão segue cobrando do governo mais apoio para a prática da capoeira. O objetivo é mostrar para o mundo como ela é importante para a inclusão e o desenvolvimento social. A capoeira na escola, que já existe um projeto de lei, só que não está funcionando ainda. Mas o projeto de lei já existe, já foi aprovado, já foi otorgado pelo Ministério da Cultura e da Educação. Então, uma coisa mais enfática nesse sentido, porque a capoeira é um grande velhículo de educação. Hoje tem influenciadores aqui na TVC, o jornalista Celso Tomás diz para a gente quem é o entrevistado desta terça-feira. Oi, Celso, boa noite. Boa noite, Christian. Boa noite para você que acompanha o Jornal da TVC no Influenciadores de hoje. Daqui a pouquinho, às 8h15 da noite, nós vamos conversar com um contador que é chefe de cozinha, Rodrigo Viriato, um dos grandes nomes da gastronomia cearense. É o convidado de hoje no Influenciadores. Claro, a gente te espera, eu também espero você, Christian. Volto contigo. Valeu, bom trabalho. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você. Outras notícias às 9h15 da manhã.